Nossa, Éder, são muitos desafios, pelo que a Camila perguntou, nossa, é muita coisa, né? Porque, pelo que eu percebo, que você disse, transporte, é você fazer, é você ter que fazer uma jarra de limonada com um limão. Exatamente, exatamente. Muita coisa. É, e tem gente que não tem esse transporte, essa disponibilidade, graças a Deus eu tenho essa disponibilidade de transporte para mim, né? E nem por isso a minha secretaria é melhor do que a de ninguém, nem eu sou melhor do que a de ninguém, não. Isso facilita o meu trabalho e dificulta do meu colega, eu fico triste por isso, porque acaba dificultando, né, a intervenção do meu colega de forma rápida, né, para que tenha uma agilidade logo, né, no seu processo de intervenção. A gente fica triste com esses, esses, é, 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 empecilhos, né, vou utilizar essa palavra, esses entraves. É verdade. Tanto que a Fislândia está falando aqui, ó, que riqueza de estratégias, concordo, Fislândia. Estou aprendendo bastante, em todos nós, né, nossa. Obrigado, Fislândia, obrigado. Então, Éder, todos esses desafios, a gente sabe que, é, o trabalho do assistente social, o assistente social ainda não está tão inserido assim como a gente gostaria nas escolas. Então, eu acredito que isso torna, você citou, em algum ponto das suas falas, que você chegou a ver assistente social com mais de 50 escolas. Isso é humanamente. É, já recebi, é, eu sou mentor, já recebi da minha mentoria isso, é, 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 esse colega, essa colega, né, vou citar o nome no município, porque falta de ética, mas com 51, 51 escolas. Então, como que esse assistente social vai dar conta de demandas de 51 escolas, meu Deus? Ela fez a mentoria comigo, Adriano, ela gostou muito da minha mentoria, indicou para outros colegas, mas eu fui muito claro para ela. Fulana, você não vai dar conta. É mesmo, Éder, eu falei, não vai dar, eu não vou mentir para você. O correto é um assistente social para cada escola, certo? Tem assistente social com 15 escolas, não está dando conta, imagina você com 51 escolas, com 10 escolas não dá conta, são muitas demandas. Quando a gente coloca evasão, infrequência, abandono, bullying, automutilação, gravidez na adolescência, pai responsável, cyberbullying, a gente coloca a convivência familiar e comunitária, expressões da questão social, os encaminhamentos, os acompanhamentos, é muita coisa. Elaboração de relatório, a gente tem que ter tempo, tem gente levando para casa. Eu não aconselho a ninguém levar para casa. Fazer é importante a nossa saúde emocional. Elabora na secretaria, elabora na escola o relatório, certo? E a gente tem que ter tempo também para a gente. E é importante a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, é muito importante. Então, elabora. Mas tem gente que não tem tempo realmente para nada, porque tantas escolas, tantas demandas e que ficam apagando incêndio. Não elabora um plano de ação, porque se elaborar não vai poder estar realizando as intervenções de acordo com o plano de ação. A gente sabe que tem algumas demandas que são demandas que chegam sem avisar. A gente vai ter que apagar incêndio. Mas viver só apagando incêndio é trabalhar de forma desorganizada. Me desculpe. Porque um assente social para 40, 39 escolas. Recebi na minha mentoria 39 escolas. Então, não tem como dar conta. Porque apagar incêndio tem que ser exceção, não é uma regra. Estão fazendo do incêndio a regra. Isso. Está importante desse cuidado lá nos mecanismos de elaboração das legislações. Porque isso deveria estar muito claro dentro da legislação pertinente, dentro da lei. Exatamente. Exatamente. Mas é o que eu falei com você. A Lei 13.935 de 2019. O que ela fala lá? Ela dispõe sua prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação. Ela só fala isso. Ela não especificou. E ela abriu uma brecha. Ela não especificou. Graças a Deus pela lei. Ainda bem que tem essa lei. Mas não especificou um assente, um profissional de serviço social, um profissional de psicologia em cada escola. E eu acrescento mais. Um profissional de psicopedagogia e um fonoaudiólogo. Porque a gente está tendo alunos com... A psicopedagogia, dificuldade na aprendizagem. Alunos com dislexia, com disgrafia. Então, alunos com dificuldade na leitura, na escrita. Isso é com psicopedagogo. E tem escolas que não têm psicopedagogo. Imagine um fonoaudiólogo com aquela criança que tem dificuldade na fala. São profissionais imprescindíveis na rede pública de educação. Porém, em cada escola. A lei deveria ser mais específica. Muito generalizada. Ser mais específica. Deixa muito uma superfície. Deixou. Com uma escola com assistente social. Então, pode colocar uma assistente social em 100 escolas. Né? É complicado. Exatamente. Exatamente. O Lucas está falando aqui. Como é que pode 51 escolas? Haja tempo. Verdade. Haja tempo. Não vai dar conta. Não dá conta nunca. Não vai. A Flávia Soares está dando boa noite. Boa noite. Éder, você falou que você tem uma mentoria. Como é que o pessoal que está aqui maravilhado com os seus ensinamentos faz para te seguir? Para, de repente, adquirir uma mentoria sua? Como é que faz? Adriano, se você puder colocar aí. Arroba assistente social Eder Nunes. É o meu Instagram. Arroba assistente social Eder Nunes. Assistente tudo junto. Assistente tudo minúsculo. Assistente social Eder Nunes. Agora, meu Eder é com H-E-D-D-E-R. Eder Nunes. Eder Nunes. Arroba assistente social Eder Nunes. Eder com H e dois Ds. Tudo junto. Quem quiser, tiver interesse. A minha mentoria, gente, é para assistentes sociais que atuam ou que desejam atuar na educação, nas escolas. Você que quer aprender como assistente social, qual é o trabalho, qual é a prática, por onde começar, entenda a educação básica, e agora, o que fazer, por onde eu devo começar, você vai aprender tudo comigo, na minha mentoria. Certo? Eu digo para vocês assim, vocês vão aprender de forma clara, de forma objetiva, de forma rápida, onde vocês vão receber também todos os instrumentos técnicos que são utilizados pelo assistente social nas escolas. Você vai aprender para onde caminhar, os fluxos de encaminhamento, para onde caminhar, para quem caminhar, para onde caminhar, quando caminhar, que instrumento técnico você deve utilizar. Você vai aprender a utilizar cada instrumento técnico, o trabalho em rede, que eu ia falar nessa noite, mas não deu tempo. Vamos agendar outro. Se o pessoal pedir, Adriano, vamos agendar outro. Se não pedir, a gente não agende. Sim, tem muita coisa para falar. Gente, deixa eu falar com vocês, os arrobas do Eder, toda essa questão, para vocês seguirem ele, se quiserem adquirir a mentoria, eu vou deixar na descrição da live, e assim que acabar a live, eu vou colocar no comentário fixado. Então, vocês, é só entrar lá e ele, vai lá no Instagram. Eu já tenho, Adriano, eu já tenho 600 alunos, 600 alunos. A minha mentoria, eu fiz uma pesquisa, a minha é mais em conta na área da educação, a que tem a maior carga horária, e a que tem o maior suporte técnico, que é após as aulas do conteúdo programático, né, você tem aulas gratuitas para você tirar suas dúvidas, que geralmente a dúvida acontece no momento da sua intervenção, né, então assim, você vai amar a mentoria, é muito boa. Minha mentoria, ela é individual, Adriano, não faço mentoria coletiva, né, a não ser que sejam os profissionais da mesma, do mesmo município. Por que, Adriano? Cada município tem a sua realidade, cada escola vivencia a sua particularidade, certo? Então, eu, eu, a minha mentoria, ela é individual. Então, vou ler aqui o restante do chat, a Camila Pinheiro está dizendo, maravilha, importante demais abordar as possibilidades e os limites de atuação nos espaços institucionais, obrigado. Exatamente. Aí, o Lucas já seguiu, isso aí, o Lucas já está te seguindo. Vou seguir de volta. Isso aí. Assim que terminar aqui, eu já sigo de volta. E a Flávia, ela está dando boa noite, sou estudante de serviço social, não tinha noção da atuação do assistente social na escola, está sendo esclarecedor, muito obrigado. E ele vai voltar, Flávia. Se Deus quiser, obrigado, Flávia. O Lucas Elias está dizendo, já segui sua mentoria faz um tempinho, olha aí. Ah, obrigado, Lucas. Gente, uma hora e treze de live, a gente está encaminhando para o final. Quer fazer alguma consideração final, Ederson? Eu só quero, Adriano, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu costumo sempre agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque sem Deus nem tente. É a minha marca. Sem Deus nem tente. Aqui não se trata de religião, não. Eu estou falando de Deus mesmo. Sem Deus nem tente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer também a você, Adriano, por ser esse instrumento de Deus aí, que tem, assim, aberto esse espaço de lives para muitos profissionais. Isso é muito importante, certo? E muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Eu não agendei nenhuma mentoria para hoje, só por causa da sua live. Nenhuma mentoria para hoje. Nem durante o dia, nem durante a noite. Certo? Só por causa da sua live. Hoje eu trabalhei à tarde e à noite eu disse, vou ficar, não vou marcar nenhuma mentoria para hoje. Já de propósito para a sua live, certo? E agradecer a todos vocês, todas que estiveram presentes aqui conosco, que aprenderam mais um pouquinho pelas perguntas, certo? Da próxima vez, podem perguntar muito mais. Estou à disposição de vocês, entende? E estou aqui para contribuir. A nossa profissão, eu acho que a gente não tem concorrente. A gente tem colegas de profissão que vão aprender com a gente. Eu estou aqui para somar, eu estou aqui para contribuir. E podem contar comigo para o que vocês precisarem. Ô, Lucas, sonado. Olha quem é incrível aqui, ó. Obrigado. Não, não. O incrível é você. O incrível é você, viu, Adriano? Não é incrível é o Hulk, não. O incrível é o Adriano. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco ao vivo. Muito obrigado a você que está assistindo aí agora. É gravado, mas muito obrigado também. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. A você que vai assistir aí gravado também, obrigado. Tchau e Deus abençoe a todos. Obrigado, Adriano. E a todos. Obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.